Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você aqui 10 dicas super importantes para prevenir o AVC. O acidente vascular cerebral, o derrame, é muito importante que a gente previna qualquer tipo de problema, principalmente problemas no cérebro, problemas de coagulação, trombose, que podem levar a um AVC, a um derrame, que é uma emergência médica e pode trazer sequelas graves para o resto da vida. Separei aqui 10 dicas super importantes, você vai adorar esse vídeo, fica até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho um vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, eu mesmo, o nome aqui do canal, arroba nutricionista Patricia Leite também. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando mais dos sintomas do AVC, do derrame, e vou deixar ele aqui embaixo na descrição, porque claro que isso é uma emergência médica, se você achar que você está sofrendo um derrame, um AVC, tem que ir para o hospital o mais rápido possível. Porque esses primeiros minutos de tratamento fazem toda a diferença no que eu falei para você, nas sequelas, nas coisas que acabam ficando, às vezes, por anos, né? As pessoas, às vezes, nem conseguem reverter problemas do derrame. Então é muito importante prevenir o máximo possível, separei algumas dicas aqui que vão te ajudar. Claro, gente, que eu também não posso garantir que se você seguir todas essas dicas, você nunca vai ter um derrame ou um AVC, existe a questão familiar também. Mas claro que o estilo de vida é muito importante, e são coisas que são importantes para você prestar atenção no seu dia a dia, para a saúde do coração, do seu cérebro, então vamos começar com essas dicas que são super importantes. Primeira coisa que é super importante é você manter a sua pressão controlada. Muitas pessoas esquecem de medir a pressão no dia a dia, nem tem um aparelhinho de medir pressão, não tem hábito de ir na farmácia, ou de ir no médico regularmente, lembrar de medir quando está na consulta, né? Porque tem tanta coisa para falar que a gente esquece. Então lembre que esses aparelhinhos são super fáceis de você comprar, até mesmo online, na internet hoje em dia, receber em casa, para você eventualmente medir o seu médico de acordo com o seu perfil pessoal, vai te dizer quantas vezes por semana ou por mês você tem que medir para ter uma noção de como anda a sua pressão, mas saiba que manter a sua pressão controlada é um dos maiores fatores de risco que você pode controlar para te ajudar com relação ao AVC, ao derrame. A gente sabe que pessoas com pressão muito alta têm maiores tendências a desenvolver esses problemas de saúde. E lembre que eu tenho uma playlist aqui te ajudando, como manter a pressão controlada de forma natural, com alimentação, com chás, com mudanças de estilo de vida que são super importantes. Então vou deixar isso aqui embaixo na descrição para te ajudar também. A segunda coisa super importante é você manter os níveis de colesterol também controlados. É importante a gente fazer as análises de sangue de uma maneira periódica, de acordo com a indicação que o seu médico dê, né, de espaço de tempo. O colesterol, quando ele está muito aumentado, ele pode se acumular nos vasos, nos capilares, nas artérias e pode formar aquele trombo, aquela placa de ateroma, que podem dificultar a passagem do sangue, causar o derrame, causar o acidente vascular. Então é super importante manter os níveis de colesterol baixos. Então eu tenho também uma playlist aqui para te ajudar com isso, como manter o colesterol triglicerídeo controlado com estilo de vida e alimentação. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. Outra coisa importante é que se você vive com diabetes, é super importante manter o açúcar do sangue o mais dentro dos níveis ideais possível. A gente sabe que o diabetes descompensado pode causar problemas circulatórios, pode causar problemas nos nossos vasos, nas nossas artérias e isso pode ser um fator de risco para trombose, pode ser um fator de risco para AVC, para derrame. Então, se você vive com diabetes, é super importante controlar os níveis de açúcar do sangue. Eu tenho uma playlist aqui de tudo sobre diabetes, com muitas dicas legais e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Cuidado também com esse consumo excessivo do sódio, do sal na sua alimentação, porque ele aumenta a pressão arterial, ele pode danificar os vasos sanguíneos, prejudicando essa perfusão e favorecendo o risco do AVC e, além disso, ele aumenta o risco de doença cardíaca. A gente sabe disso, né? O excesso do consumo de sódio está relacionado com tudo isso. E muitas pessoas falam assim para mim, ah, Patrícia, mas eu não boto muito sal na comida, eu não tenho nem saleiro na mesa. Mas cuidado principalmente com os industrializados, com os ultraprocessados e tenta limitar mais uma vez o consumo de sódio, de sal que você faz, né, na sua alimentação do dia a dia. Eu até tenho um vídeo bem legal aqui falando quais são os sinais que o nosso corpo dá que a gente está consumindo muito sódio e vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Cuidado também com o consumo excessivo de açúcar na sua alimentação. Muitas pessoas associam problemas cardiovasculares ou circulatórios só com o sal. Mas o açúcar está muito relacionado com isso, inclusive eu tenho um vídeo aqui falando o que o açúcar faz com o seu coração, com as suas artérias, com as suas veias. Porque ele pode aumentar a pressão arterial, muitas pessoas não sabem que o açúcar também afeta muito a nossa pressão arterial. Ele pode aumentar a inflamação no nosso corpo, ele pode aumentar a quantidade de LDL, que é o colesterol ruim no nosso corpo, e ele pode aumentar o risco de obesidade, até mesmo de diabetes, tipo 2. Então é super importante controlar o açúcar que a gente ingere e alimentos que rapidamente viram açúcar, como pão branco, macarrão branco, farinha branca... Tudo isso não é açúcar, mas vira açúcar muito rápido e se comporta como açúcar no nosso organismo. Então, se você quer prevenir esses problemas de AVC, de problemas de derrame cerebral mesmo, controlar e, enfim, tentar retirar o máximo possível de açúcar da sua alimentação pode ser muito benéfico para você. Outra coisa muito importante é você tentar manter um peso saudável. A gente já sabe que a obesidade pode aumentar a inflamação do nosso corpo, pode aumentar a quantidade de colesterol no nosso organismo, pode aumentar o risco do diabetes tipo 2, pode aumentar a pressão, pode aumentar os problemas cardíacos, e isso tudo pode ser um fator de risco aumentado para os derrames e acidentes vasculares cerebrais. Super importante também tentar realizar, praticar, né, uma atividade física de forma regular no seu dia a dia. A atividade física ajuda a controlar a pressão, ajuda a controlar o açúcar do sangue, ajuda a diminuir a inflamação do nosso corpo. Eu tenho até um vídeo aqui sobre como tornar qualquer atividade física mais prazerosa, e vou deixar ele aqui embaixo na descrição para te estimular e te incentivar também. Outra coisa muito importante é você parar de fumar se você fuma, porque a gente sabe que o fumo tem muitos agentes tóxicos para o nosso organismo, e a gente muitas vezes pensa muito no fumo relacionado com o pulmão, né, mas ele é péssimo para a saúde cardiovascular, ele é péssimo para o nosso aparelho circulatório, para as veias, para as, enfim, artérias... Então, se você quer fazer alguma coisa hoje para melhorar e diminuir o risco do derrame e do AVC, é parar de fumar. Eu sei que tem gente que tem medo de parar de fumar e engordar muito, então eu fiz um vídeo bem legal para te ajudar a parar de fumar sem engordar, que é muito importante também, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Também lembra de tomar cuidado com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, porque elas podem aumentar a quantidade de triglicérides no nosso corpo, elas são inflamatórias, elas podem modificar o nível de açúcar do sangue, e quando a gente bebe, as inibições abaixo. Então, a tendência é que você tenha uma alimentação mais desequilibrada, busque mais salgadinho, mais doce, né, mais coisas que você não costumaria consumir no dia-a-dia, sem contar que o próprio álcool também é ruim para a nossa parte cardiovascular. Então, evita o máximo possível a bebida alcoólica sempre que você puder, para diminuir esses riscos também. Outra coisa que é importante a gente tentar gerenciar o estresse, sei que hoje em dia, nessa correria do dia-a-dia, as pessoas estão muito ansiosas, estressadas, mil coisas para fazer ao mesmo tempo, é preocupação com o conto, é preocupação com o filho, com o trabalho, com o marido, com os pais... Então, muita coisa ao mesmo tempo na cabeça, e às vezes não sobra tempo para a gente. Então, lembra que diminuir a ansiedade e o estresse pode te ajudar a prevenir problemas de pressão e outros problemas relacionados que podem ser fatores de risco também para o AVC, para o derrame. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist como diminuir a ansiedade e o estresse, e algumas dicas de estilo de vida que você pode mudar para te ajudar com relação a isso, e vou deixar aqui embaixo na descrição também. Me conta aqui embaixo, então, quais dessas mudanças você vai começar a colocar em prática hoje mesmo, em dia, para evitar esses problemas. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.